O Corinthians tenta iniciar uma caminhada firme na Copa Sul-Americana diante da Universidade de Chile, jogando em casa. Sua última atuação no Campeonato Paulista deixou a desejar, após empatar, 100 gols, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico Fábio Carilli espera mudança de atitude por parte dos jogadores. O nosso desempenho foi abaixo por conta dos nossos erros de passe. Muitos erros de passe, já fizemos uma reunião hoje para mostrar isso. E o passe simples que a gente costuma dizer, não aquele tentando o gol, muitas vezes aquele passe que você erra, mas que pode errar. Muitas vezes um passe de 4, 5, 6 metros para acertar no pé, a gente não conseguiu evoluir por causa disso. A gente melhorando isso, a gente vai ser muito mais agressivo e a gente faz um jogo bem melhor. O meia Rodriguinho retorna ao time após ficar fora da última rodada do Paulistão. E Leo Príncipe também entra na lateral direita, na vaga de Fagner, que está suspenso. O provável time será com Cássio, Leo Príncipe, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Jadson, Michael, Rodriguinho, Romero e Jô. Carilli encara a competição com seriedade. Todo campeonato que envolve o continente, acho que mexe, né? É Libertadores, claro que não é o mesmo peso de uma Libertadores. A gente tem que entrar forte em todas as competições, fazer um bom jogo aqui, conseguir um bom resultado. A gente sabe que não levar gol em casa tem a vantagem do gol fora, né? É muito importante a gente levar, fazer um bom jogo, fazer gols e não tomar. Então tá aí, André, o primeiro desafio internacional do Corinthians em 2017, mas já começa com o adversário complicado, né? É, o adversário complicado. Eu diria que dos adversários dos times brasileiros, nessa primeira etapa da Copa Sul-Americana, o mais difícil é o do Corinthians. Porque desses, a Universidade de Chile, ou Laú, ela tem uma maior tradição do que os adversários das outras equipes. Por exemplo, o Fluminense vai pegar o Liverpool do Uruguai, que não tem muita tradição. É, não tem tradição, né? É, defensa e justiça, o adversário do São Paulo. Aí tem o Ginásio e Esgrima, que vai enfrentar a Ponte, que vai enfrentar a Esporte, não me lembro agora. Mas, então, a Ponte, né? Ginásio e Esgrima. Então, dos adversários dos times brasileiros, o mais complicado é o do Corinthians. E, talvez, até, a gente fica muito preocupado com o Alaú. O Alaú também pode estar preocupado com o Corinthians, né? Porque sabe que também é um time de tradição, que é um time difícil de jogar, um time difícil de fazer gol. Então, eu acredito que o Corinthians pode sair, sim, com um bom resultado.